Olá, pessoal! Hoje iremos jogar ele! O Escudeiro Valente, ou The Black Squire. Eu estava muito afim de jogar esse jogo. Muito, muito mesmo. E vamos então começar essa aventura em português. E, se não me engano, com dublagem. Então, vamos lá, vamos lá. Tem o modo história, uma maneira tranquila de jogar. Relaxa, aproveita a história do Escudeiro Valente. Se estiver se sentindo valente, quiser um desafio, eu te mando para você. Vamos no modo aventura. Vamos ver qual é a dele. Quarto do Céu. Nossa, vamos usar o quarto do Toy Story. Se inscreva no canal. Vamos lá. Um dia... Hum... Aham! Aham... Aham! Ele protegia o reino contra o nefasto feiticeiro em Fezaldo. E o povo apreciava muito isso. Muito bem! Pontinho também era um escritor. E registrava suas várias aventuras em livros. Tipo o Adol do ex. Todos os moradores do reino. A fanfic, meu Deus! Seus achavam muito envolventes. A fanfic! Em uma bela manhã, Pontinho acordou. E, valentemente, saltou da cama. Ao longe, ele estava ouvindo uma música bem animada. Ele se vestiu e foi investigar. Vai começar! Vai começar! Capítulo 1 Uma Cera da Pesada Opa! Eu já estou podendo mexer! Nossa, mas está vibrando! O Abula! O Cisdati! Olha! A música estava bombando! O Abula! O Cisdati! Olha! A música estava bombando! O Abula! O Cisdati! O Cisdati! O Cisdati! Ponto! O Cisdati! Tá ligado? Ah Ok Você pode ir até o Pico do Mel Pegar cera com o Benny e a abelha? Benny e me O Pico vai acompanhar você Partiu então, Pico Uma mansãozinha? Uhul! Você dá um jeito nos duendes e eu trago a cera de volta Assim Vai ter duendes Interessante que o nome do bicho é Pico Babiruto adora comer Pips Mas isso é moleza pra você, né Pontinho? A entrada da floresta chamava Oh! Tem qualquer coisa Tô apertando os outros botões e parece que não tem nada E esse Jesus? Não sei o que que é, mas Tem como eu voltar pra dentro? Tem Meu Deus, não tem nem uma cama Tadinha Rapaz, uma senhora gigante Qual foi? Tô ouvindo isso, rapaz Acho que podia estar um tiquinho mais alto Tanto da boda do Expresso do Barbaluara Destinou Cidade da Dança Vamos lá, né? Tá Tá O Wendish à frente Tem uma entrada por ali O que houve aqui? Isso aqui Isso aqui? Para a Torre do Tomo Não creio que seja pra isso Que eu tenho que ir Um lugar preso Portão se abriu para o Escudeiro Valente Ué Flora extinta, ai meu deus Vamos ler, ah tá, já tinha ido O escudeiro valente avançou saltando agilmente Isso aí parecia bastante precário Começou, começou Meu arco inimigo Platformer Pontinho respirou fundo E saltou Ok, foi, foi, foi Inimigos, meu deus, isso me lembra do Shanté Vamos do Andy Ai que bom, ele consegue bater para baixo Meu deus, ele deu um pulo Um Mó pulão Olha uma coruja Olha lá, o topo do pico do mel Que vista incrível Aquela coruja ali é enorme Lá é a torre do tomo A própria Tá bom né Que isso Eita Um texugo do mel Ele tá comendo o mel do Benebelha Fique atento Pontinho Um texugo do mel faminto pode ser bem rabugento Qual foi o seu surtado? Ó parando aí ó Ah droga E lá vamos nós Vem na mão, vem na mão O texugo do mel parecia bem irritado O texugo do mel parecia bem irritado Que isso? Ele se preparou para a porradaria Ele se preparou para a porradaria Acerto? O meu não é? É que ele me acertou? Ah lá derrado Ei, ei! Ué, eu estou tirando! Eu poderia ter dado um dedo mesmo. Dá like aí! Ah, de volta com o Meyer! Bom demais! Valeu, Pontinho! Você ajudou muito. Aquele tuxico do Meyer estava acabando com a minha cera. Enfim, o que vira até aqui? O Barbaloar nos mandou aqui, Benny. Ele precisa muito de um pouco de cera se estiver sobrando. Claro, Pip! Meu camarada, eu devo mais vocês. Aqui está! Manda lembrança ao mago. O que? O que está acontecendo? Que estudo da um sinistro para essa? O que é isso, gente? Ele descobriu alguma coisa na Torre do Tomo. O que é isso? Meu Deus! Muito que bem. E eles caíram. Ai! Hum? Era hora de conversar com o Barbaloar. Fala, Tô. É o Enfesaldo mesmo. Sempre aprontando truques traiçoeiros. Tem alguma coisa estranha na magia que ele usou. E... A história não costuma ser assim, sabe? Na verdade... Hum... Deixa pra lá. É... Esse é um trabalho para o escordeiro valente. Pontinho. O Enfesaldo está na Torre do Tomo. Vá até lá e não deixe que aquele encrequeiro... Que aquele encrequeiro case mais problemas. Olá! Ah! Quem é você? Era a Violeta. Tá bom. Ela era uma bruxa aprendiz. Que amava a arte. E amiga de infância do Pontinho. Ai, meu Deus! Que bonitinho! Oi, Pontinho. O Enfesaldo está casando de novo, né? O Barbaloar me contou tudo? Aquele mago pilantra está na Torre do Tomo. Crianças, volta lá e... Pontinho. Acabe com as diaburas do Enfesaldo. Eu vou investigar essa magia verde esquisita. E comer uma rosquinha. Mas isso não vem ao caso. Até mais. Tchau e boa sorte. Mas... Você nunca precisa disso, Pontinho. Não vou mentir. Tô louca pra ver o Escuteiro Valente em ação. Pau! Para a frente, Pontinho. Tá bom. Você vai me seguir, né? Dá pra me empacar. E o Escuteiro Valente partiu para a Torre do Tomo. Cheio de entusiasmo. É que brilho em seu olhar. Destruindo tudo o que tem pela frente. Isso. Você obteve uma nova obra de arte. Pressione em X para ver na galeria. Que bonitinho! Ah... Mais o quê? O... O... O portão. Morra, Alduídees! Se abriu. Não, amiga. O portão se abriu. Boa! Você sempre teve jeito com as palavras, Pontinho. Claro, ele escritou, né? Oi, tia. Tudo como é que vai? Saudações, bravos guerreiros. Meu nome é Martinha. Muito prazer. Talvez a piada não funcione tanto assim em português. Mas aqui em inglês, Mart. Vem de... Supermarket. Não. Então, Mart pode ser de Supermarket. E aí, o nome dela deve ser Marty. Tipo, como se fosse mercadinho. Vocês eliminam inimigos medonhos e eu elimino preços. Olhem só o que tem à venda. Arremessa sua espada para atacar inimigos ou para... Pega um. Se obteve uma nova obra de arte. Ih, não ia ser... Não ia ser um... Teixogo do Mel, não. Nós sabíamos que queríamos incluir um inimigo no jogo de boxe. Mas demoramos para decidir quem seria o oponente. No fim das contas, não seria um pato gigante musculoso. E não foi em primeira pessoa. Pressione em RT para arremessar sua espada. Pressione novamente para recuperada. A gente está em ação. Sim. Ah, que maneiro! Beleza. Hora de praticar o arremesso da sua espada, pontinho. É porque é um Barbinha. É um cocô ali. Se quiser continuar treinando, usa o quadro. Caso contrário, você vai na parte inferior da tela. Então vamos lá. Já deu, já deu. Obrigado, Martinha. Para parecer conhecê-los. Não deixe de dar um oi. Vou ter novos produtos em top da próxima vez. Se continuarem salvando essa terra, meu negócio vai continuar salvando suas carteiras. Até mais, bravos guerreiros. Ainda bem que eu destruo tudo o que eu vejo pela frente, porque senão não tenho dinheiro para isso. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Obrigado. Tá doida, rapaz? Fica cuspindo o troço em mim? O que é isso? Você encontrou um errinho perdido? Ele vai voltar para a terra natal. Um errinho? Para a torre do tomo. Bom, é isso. A cruz antiga e misteriosa. Dizem que todo conhecimento de mana está guardado nela. Eita! Acho que o chão não devia estar fazendo isso. De novo. Ah, caramba. Capítulo 2. Torre do Tomo. Nossa, já acabou o capítulo 1. Nossos heróis estavam agarrados na beira do penhasco pelas pontas dos dedos. Quando de repente Foram pecos E puxados Por quem? Pelo Batera. Ah. Ha, 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 ha. O Batera era um troll da montanha. E amigo de infância do Pontinho e da Violeta. O trio não se reunia há um bom tempo. Interessante. E eles ficaram muito felizes com o reencontro. Então, é. Escrita, música e arte. Pintura. Né? São três tipos de artes que eles resolveram colocar nos personagens. Batera! Nossa, você salvou nossas vidas. É tão bom te ver. A encrenca tripla já tá junta de novo. Pintura. 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 Manada. Que alegria ter encontrado vocês, galera. Depois de toda essa doideira que começou, eu fui falar com o Barba Luar. Ele me disse que vocês estavam indo pra Torre do Tomo, mas resolvi ajudar. A mim tá arrebentado, hein? Bom, tem mais de uma rota pra Torre do Tomo. Vamos lá pra baixo. Pra baixo? Que isso, amado? Tu pulou? Aqui é bem alto, não é? Bom, se tem alguém que pode diger a gente lá embaixo, é o Batera. Vamos nessa. Vamos lá. Tem nada a perder. Ô, meu amigo. O da perspectiva. O da perspectiva já era. Ô, meu Deus. Ai. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Muito bom. Meu Deus do céu. Pontinho. Que isso? Aqui no parê. Ah. Ok. E lá estava o Batera. Esperando no chão, todo tranquilão. Bela descida, cara. Tá muito bela. Caso me fui de vala. Pô, irado. Vocês dois decidiram se encostar. O ritmo estava bom, galera. Sério? Até que eu me senti graciosa mesmo, ok? Um coelho saltitante da montanha. Bom, agora que estamos aqui, é melhor ir para a Torre do Tomo. Vai na frente, escuteiro. Valente. O que é que eu vou na frente? Me vê, grana. Grana. Qual foi? Olha só essas pedras que cante. Elas estão simplesmente desaparecendo. E não parar para fora do livro. Super estranho. Então, no caso, a magia estranha que eu consegui usar foi de liberar o 3D no 2D. Ele parece zangado. Não é mesmo que ninguém está de vermelho. Ufa! A roupa do pontinho é vermelha. É. Acho que é um tipo de vermelho. Está mais para camisinha do que escarlate. Acho que toros não são tão seletivos assim. Está maluco, rapaz? Está doido? Ai! Oh, meu Deus. Que dificuldade para o bicho morrer. Vamos fazer aqui. Tem coisa lá em cima. Uma nova arte! Teve uma nova arte. O pontinho! Isso foi antes de o pontinho ser o escritor e ter uma pena no chapéu. Mas ele tinha um ar de valentia. Que coisa graciosa, gente. Tem um barbinha ali? Calma aí! Esse é o barbaloar? Ele parece bem menor do que o normal. Ah, não é o barbaloar, Batera. É o barbinha. Ele é tipo uma miniatura do barbaloar. Ele costuma ficar na casa do barbaloar dando uma ajudinha. Parece que ele está dando uma volta hoje. E aí, barbinha? Qual é a boa? E aí? Vocês vão precisar de uma chave para continuar. Se forem pela direita, talvez eu encontre uma. Só uma dica do velho barbinha. Valeu, barbinha. Carinha maneiro. Tem para cá em alguma coisa e o barbinha estiver por perto? Vale a pena falar com ele. Ele sabe de tudo. Tá, então aqui seria o lugar certo para pegar. Mas como eu já vi que precisava de chave... Olha lá. A direita. Vamos pegando grana. Vamos pegando grana. Desaparecer a Martinha. Ai! Oh, que sorte. Morre, bicho. Poxa. Bicho chato. Vocês pegaram a chave? Eu sabia que eu consegui. Valeu, mano barbinha. Mano barbinha é ótimo. Ai! Ai, bicho. Poxa. Mais um pouco chegou no 100. Abri! Essa era uma floresta isolada. Ah! Saudações, treino de viajantes. Meu nome é Viracartola. Oi, Viracartola. Vejo que estão em algum tipo de missão. Bom, talvez o equipe Viracartola possa ajudar. Mas, você pode me ajudar com uma coisinha antes? Especificamente, minha barriguinha. Ela está vazia. Eu deixei meus biscoitos em algum lugar pra quê, sabe? E a paisagem parece que ela mudou de alguma maneira. Então os biscoitos acabaram perdidos. Um gato não pode ficar sem biscoitos. Vamos encontrá-los pra você, Viracartola. Ah, isso seria incrivelmente útil. E uma dica. Tem uma palavra naquela frase ali. Que pode ser a chave para todas essas mudanças esquisitas da paisagem. Vocês podem dedicar a palavra que está causando toda essa confusão. E dar uma boa pancada. Então, pode ser que não seja uma floresta. Então, não é pra ser uma floresta, é pra ser outra coisa? É uma ruína. Vamos ver se eu vou dar de novo pra ruína. Mudou. Montinho encontrou os biscoitos do Viracartola. É, eu acho que vou ter que trocá-la. Por isso que tem aqui. Ó. Aí eu venho aqui. Toma, ele. Eu vou agarrar. Vou botar aqui. E vou tirar. Pra um jogo que eu não joguei, a Dema tá aqui. Tá de boa. Meus biscoitos, como são em que é esse momento, viajantes, meus sinceros agradecimentos. Pensar nesse lanchinho já me traz um sorriso ao rosto. Ah, ele tá de cabeça pra baixo. Esse reino tá cheio de enigmas e truques. Não se esqueçam. Às vezes as coisas não são o que parecem. Quando estiverem perdidos, tentem ver as coisas por outro lado. Boa sorte, salvadores de biscoitos. Bem que eu achei estranho quando ele abriu a boca. Ele já vai de cabeça pra baixo. Eu vou de cabeça pra baixo. Show. Martinha. Nós encontramos de novo. Querem dar uma olhada no meu estoque. Olha. Carregue e libere. Melhoria de dano da espada. Ataque com salto. Não tem dinheiro pra isso ainda. Não tem dinheiro pra isso aqui. Então vamos pegar um pegamento de arte. Oh, barba luar. Bonitinho. Pronto. Melhoria de dano da espada. E aqueles dois ali vão ter que ficar. A titia. Não, eu voltei. Nosso trio interrompeu a caminhada. Lá, no horizonte. Estava a imponente torre do tomo. Ficou de noite na vida real. Olha. A iluminação da... Nossa, ficou escuro aqui de repente. Ah, não é um tipo de magia. Tá tudo meio... Carregado. Havia uma eletricidade estranha no ar. Que isso. Que susto. Um escaravelho. Ai, que nojo. Nem por esse quarto. Ah, ganhei. Ok. Marte. Ah, é o Pipo. Não. A ver se tem alguma palavra aqui dando problema. Não. Eita. Há os explosivos? Radical. Essa ilustricidade estranha. Estava gerando monstros. Ai, bicho. Ai, bicho. Ok. Encontrou o segundo nem rei perdido, ele vai voltar para casa com um coração cheio de alegria Eu acho que o que chama atenção é esse branco aqui, tá ligado? Esse branco acho que é ele que vai fazer você pensar assim, ah tá, dá para eu ir para lá Ai! Esses bichos estranhos Onde? Olá jovens aventurinhos, estão indo para a torre do Tomo? Ah, ela é um bookworm Ok Ok Isso, é para lá que nós vamos Tomem cuidado, o mago sombrio mora na torre, a magia dele está causando um pandemônio Puxa, mesmo só essa ponte encantadora, irreparavelmente obliterada Verdade? Devastada Hmm, tem outro jeito de atravessar as águas? Ah tá, sou eu que tenho que achar, desculpa Vem, olha A entrada de uma caverna, isso é promissor Muito bom Caramba, que sombrio Mas eu curti a acústica Vamos, Pontinho, meu mano Seu brilho valente vai iluminar o caminho Muito bom Muito bom Qual é a caixa de ali em cima? Qual é a caixa de ali em cima? Como é que eu chego ali em cima? Ah Ah Pontinho explorou a caverna intransponível Ah Ah Eu acho que é isso, né? A Martinha ali Olhem só A gente atravessou o rio É em frente Ah Muitos Muitos Ah 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 Não sei se é isso, calma aí Mega É o jeito né Ai que bonito, Floresta das Fadas, é isso que eu estou agora? Os Livres, calma ai, todos esses livros, é estranho, mas pessoal é legal Pegando grana, pegando grana Ah, não posso fazer mais nada Alguém empilhou os livros de propósito, grande bloco de livros Ah, agora melhoria, ele bate duas vezes, quando vai e quando volta Ah, caceta Barbinha, não quero falar com o seu donor não, Barbinha Vamos ver como é que esses pontos devem prender aqui Além Pega Ah Que pena que você ficou preso, né Que peninha Que você ficou preso Ah, que pena Pera, agora que eu vi É 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 a É É É Um É É Que loucura, mano. Pontinho, esse todo desprezível. Ele vai ter o que merece. Está chegando a hora, escudeiro valente. Ah, isso é bem sinistro, né? Esse escudeiro valente, maldito! Acho que talvez a voz dele seria um pouco mais... Esse pontinho, esse todo desprezível. Ele vai ter o que merece. Está chegando a hora, esse escudeiro valente, maldito! Onde nós vamos parar? Na torre do tomo. Então, aqui é onde tudo começa. Um local histórico, não há dúvida. Bom, olá e tchau, eu acho. Quem era? Vai saber quem era. Tem tanta coisa estranha acontecendo por aqui. Enfim, chegamos na torre do tomo. Parece que ela me respondeu, né? Eu falei, quem era? Ela vai saber quem era. Parece que o Fesaldo ainda está lá no topo. A hora do escudeiro valente dá um jeito naquele esquizotão. Vamos ficar aqui, cara. Não queremos estragar o seu estilo. Esse é um daqueles momentos dramáticos e heróicos, entende? Você não vai querer dois patetas como nós, panguando durante o seu grande confronto. Não. A gente vai panguar aqui embaixo mesmo. Mas vamos torcer por você o tempo todo. Panguar e torcer, pontinho. Esse sim é o nosso estilo. Vai lá pegar aquele Palerma. Tá bom, né? Vocês estão falando. Oi. Será assim que vamos para a porradaria? Pontinho subiu a longa escadaria. O escudeiro muito valente. Eu estava esperando por você. Fico feliz que tenha chegado à Torre do Tomo. Você deve estar se perguntando o que o Fesaldo está fazendo aqui. Bom, eu enfisei e suspeitei que poderia encontrar algo interessante nessa velha torre. E de fato, algo interessante eu encontrei. Um livro. Está escondido em uma câmara muito secreta. Porque é um livro muito especial. O título desse livro muito especial é... O Escudeiro Valente. Eu sabia que ia ter... Uma quebra da quarta parede. Ele está com o livro da história. Então ele vai poder me ensinar o que ele quiser na história. Isso mesmo. Esse livro é sobre você. Eu. E todos os que vivem nesse mal reino maldito. É a história das nossas vidas. Parece que o nosso reino de mana não passa de um... Cenário de um livro de histórias. Difícil de acreditar. Pois eu garanto. É verdade. Tenho aqui uma cópia desse livro. Livro dentro do livro, digamos. Eu li o livro. É muito interessante. Você e aquela bruxinha desbravando o reino. Encontrando o Troll da Montanha. Vindo até aqui me encontrar. Aliás. Eu já li até o capítulo 5 de distância. Viu o que vai acontecer. Nós estamos aqui no topo. Adivinhando o que dá? Você vence. E assim, o escudeiro valente mais uma vez derrotou o deplorável mago em Fezaldo. Você vence. Como sempre. Sabe, esse livro faz parte de uma série. E em cada um deles você vence. Sempre. Toda. Santa. Vez. Você é o escudeiro valente. O héroe da história. O garoto que nunca erra. Sempre vitorioso. Até as historinhas que você escreve. Amadas por todos. Irritante. Como um... Um... Mosquito. No meu... Casaco. Sim. É uma metáfora adequada. Eu... Tô o vilão. Um mago sem talento que nunca acerta. Destinado a ser eternamente derrotado. Pelo menos. É como foi até agora. Mas... Talvez não precise ser assim. Talvez até um Fezaldo possa sentir o gostinho da vitória uma vez. Se... O escudeiro valente for arrancado do livro. Se ele for... Ejetado. Fecharam o livro na minha cara. Meu Deus. As portas de Akwanda. Fecharam as portas de Akwanda na minha cara. Que loucura. Agora não tem mais espada. Não tem mais nada. Olha. Tem um outro aqui. É uma mancheira. É uma mancheira do escudeiro valente. Coisa linda. Olá. Olá. Escudeiro valente. Amiga. Deixa jogar. Deixa. Comprou o meu e o seu. Foi. Bom, só posso pular por enquanto, né? Vamos ver. Ah, meu Deus. Essa caneta. Muita coisa de BR. Ai, credo. Alô. Fone de ouvido Bluetooth? Alô. Ai, tem que pisar nisso aqui? Ai, que bom que eu não sujo a pé. Que loucura. Olha. Olá? Tem alguém aí? Tinta guache. Poderia fazer a gentileza de abrir a tampa dessa lancheira? Como? Como que eu abro a tampa dessa lancheira? Ah, tá. Você se lembra de mim, Pontinho? Nós nos conhecemos no seu livro. Na verdade, eu não sou de lá. Nossa, o nome dela é Coralina. Eu achei que fosse ser uma bookworm mesmo. Nós, larvas de biblioteca, viajamos bastante entre os livros. Ah, tá. Ela é uma bookworm. Mas você, Pontinho, é um personagem de livro. E não deveria estar aqui. Foi a magia do Enfezaldo que te expulsou da página e te jogou nessa mesa, não foi? Você vai ter que voltar para o seu livro. Pontinho. Isso é de suma relevância. Em outras palavras, importantíssimo. Tem itens intrigantes nessa mesa. Alguns deles podem te ajudar a voltar. Vai pela esquerda. Vamos tentar achar um. Tá bom, amiga. Eu tô com comida aqui, ó. Tadinha da criança nessa lancheira, hein? Tem três... Quatro uvas e duas cenouras. Nossa senhora. Nem pode ser um sanduíche, ishi. Ah. Olá, de novo. Estão vendo aquela coisa mágica verde rodopiante? É um portal de metamagia. Parece que ele permite viajar entre mundos diferentes. A maioria dos personagens não consegue usar esses portais ou viajar entre os reinos. Mas, Pontinho, você já fez isso antes. Eu não consigo de novo. Tente passar pelo portal, jovem escudeiro. Não gostou disso, não. Yay! Incrível! Um pouco da metamagia deve ter ficado em você, Pontinho. Assim como eu. Parece que você tem poder de viajar entre os mundos. Esse mundo aqui é um esboço criado pelo criador desse... Pelo morador desse quarto. Pelo dono do seu livro, Pontinho. Um garoto chamado Sam. Ele é uma criança muito criativa. Você vai encontrar os desenhos dele espalhados pela mesa. Como você pode entrar nele, talvez possa usá-los para chegar a outros lugares. Tá bom. Vamos lá, então. Mar Coelho. Pobre Mar Coelho. Parece que a gente está morrendo de fome. Não tem nada para comer nesse desenho. Mas talvez tenha alguma coisa na mesa. Será que você consegue transportar itens entre os mundos? Vale a pena tentar. E aí, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Tome ele. Meu Deus. É um PNG da... Da cenoura. Mas não bem. Você pode mesmo transportar itens entre os reinos. Isso pode ser útil. Tá bom. Vamos lá. Come aí. Eu sou ridículo. Que delícia. A força da cenoura. Níveis de energia restaurados. Ah. Eu estou atrapalhando? Foi mal. Vou dar um passinho para o lado. Ei, que bonitinho. Tudo bem. Como é que vai? Oi. Como é que vai? Oi. Como é que fomos? Oi. Parece que não tem mais nada aqui. Isso aqui não. Vamos subir ali. Ah, essa música me dá nervoso. O que é essa? O que é a música de Necessaura? Ah, ok. Isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é Neon ainda. Muito bem, jovem escudeiro. Acho que o item que vai ajudar você a voltar para o seu mundo está mais adiante. Mas atenção. No caminho, você pode encontrar uns coleópteros pavorosos. Bisous. Bisous. Você não tem vários de estimação, sabe? Cuidado, pontinho. Não seja devorado. Isso seria péssimo. Tá bom, né, meu amor? Obrigado. Era tudo que eu não precisava. Se eu me botar medo. Ah, mano. Stealth? Stealth está com a minha cara, né? Está bom, está bom. Está bom. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Pronto. Ah que legal que ele desenhei não sei o que, ou ruim, as máquinas do caos. Ah tá, ok. Então preciso do negócio aqui. Bom, os puzzles por enquanto estão super normais né. Barrado. Meu Deus do céu. O que foi isso? O bicho me atacou com uma força. Ah mano, caralho. Porra, eu dei o jogo assim. Olha isso. Ah. O bicho. Pontinho. Você conseguiu? Meus receios foram apaziguados. Parece que nada pode impedir o escudeiro valente. Não, eu só morri né. Tudo nisso. Já que está aqui, há algo que você deve prestar muita atenção. Essas ilustrações suas são incrivelmente parecidas, devo dizer. A pessoa que desenhou tudo isso se chama Sam. É o garoto que mora nesse quarto e é o dono do seu livro de histórias. Como você deve imaginar, ele gosta muito de você e das suas aventuras. Que bom que viu isso, Pontinho. Para ver o quanto você significa para ele. Não tem pressão, né? Mas não há tempo para pensar nisso. A sua jornada para voltar ao livro está chegando ao clímax. O item que você precisa está logo depois desse caderno de rascunhos. Prossiga. Fala tu. Oh meu Jesus Cristo. Que dificuldade, homem. Fala tu. Eu não vou conseguir chegar lá em cima de outro lado. Não vou conseguir chegar lá em cima de outro lado. Oh meu Deus, de novo? Apenas na pilesa. Tá vendo? Correada. E talvez você precise aumentar para chegar lá em cima de árvoreもう. Enfim. Ojo Porra do caralho esse garoto O bicho não vai vir para a esquerda não, né? Vai Não Ou não, não sei Tem alguma coisa para lá, para cima, mas eu não vou conseguir pegar Seja lá o que for Ou melhor, eu não vou conseguir subir ali para lá Porque esse bicho está Paradaço ali Nem se eu quisesse Vai para a direita, vai para a esquerda Puta que pariu Vai para todo lugar Deus Eu não sei o que fazer Eu pulei, eu pulei, eu pulei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que largano Vamos escrever Que laranja Que laranja AR O inútil Vem Vamos ver Você vai Vamos ver Bicho chato da porra, bicho ridículo, escroto, não adianto, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não quero saber mais nada, se foda, vai que precisa Isso, pontinho, pegou as manoplas, vira página, agora ele tem o poder de manipular o livro, pressione em LT e RT quando estiver perto do livro para abri-lo Você pegou as manoplas, uma aquisição excepcional, volte para o seu livro, depressa, você vai descobrir que as manoplas vão te ajudar a voltar para casa Só mais uma coisa antes de você partir, pontinho, é muito importante Cuidado com o Efesaldo, ele quer dominar o seu livro, você precisa impedir isso, não apenas pelo bem dos cidadãos do seu livro Mas por todas as crianças que vão ver e ser inspiradas por ele Você é uma dessas crianças, pontinho Sabe que nós, Larva de Biblioteca, conseguimos melumbrar o passado, o presente e até o futuro Eu vi que sempre vai crescer e se tornar um escritor e ilustrador Ele vai criar uma série de livros infantis muito populares Com produtos temáticos e parcerias muito lucrativas Os livros do Sam vão inspirar inúmeras crianças Digo, se ele realmente escrever um dia Se o Efesaldo assumir o controle do seu livro, a história vai ficar horrível Livros com histórias ruins não saem da prateleira Ninguém mais os lê Livros assim perdem toda a sua essência E deixam de ser uma inspiração para as pessoas Seu livro não vai mais inspirar o Sam e depois Sabe, sei lá, que rumo ele vai tomar Não deixe que isso aconteça, pontinho Volte agora e impeça o Efesaldo Ah, tá bem ali Deixa eu ver se tem coisa bagada Eu não vi se eu tinha o... O negócio de que estava salvando Odeio o Stealth Ódio Vem esse livro Bora Fala, ator Vamos entrar Pular minijogo Olha, eu tenho que pular minijogo Que interessante Bom, tio, meu rapaz Bem-vindo de volta à mana Temos muito o que conversar Salvo Capítulo 3 Barbaluar Então, gente Eu vou ficando por aqui Melhor... Porque eu quero parar Porque eu quero muito ir no banheiro Mas esse cara não para Pelo amor de Deus Então, assim Na próxima a gente volta, tá? Até a próxima Tchau, tchau Tchau